E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no nosso canal, olha só, estou aqui no meio das nossas pitaias para mostrar para vocês como é que está aqui o desenvolvimento das nossas Golden de Israel depois que as flores abriram, olha só, nós tivemos aqui uma grande florada da variedade Golden de Israel que é aquela pitai amarela de polpa branca, nós temos ela aqui e como eu sempre falo aqui nos nossos vídeos a Golden de Israel é uma pitai também muito produtiva, produz bastante botão floral e a nossa florada aqui começou no final do mês de julho, começou a aparecer os primeiros botões florais aqui da nossa safra da Golden de Israel e agora olha só, todas já abriram, tem vídeo aqui no canal mostrando essas flores abertas aqui e agora a gente vai mostrar como é que está o desenvolvimento desses botões florais graças a Deus todos vingaram, não teve nenhum tipo de aborto então bora lá acompanhar o desenvolvimento das nossas Golden de Israel que começou a produzir e eu já quero fazer o convite para você se inscrever no nosso canal se tornar nosso amigo aqui, que aqui a gente compartilha todo o nosso trabalho com a pitai tá certo? então bora lá no vídeo então pessoal, eu sempre mostrando aqui no nosso canal o desenvolvimento dos botões florais desde quando começa a aparecer, desde quando os botões ainda estão bem pequenos a gente vai acompanhando aqui o desenvolvimento deles tanto das nossas pitaias vermelhas, a Boreal Red, a Costa Rica quanto também as nossas outras variedades e aqui a gente está acompanhando, nós estamos acompanhando a nossa Golden de Israel a nossa Golden começou a produzir aqui metade do mês de julho, metade do mês passado começaram a aparecer os primeiros botões florais inclusive nós já temos aqui algumas frutas de Golden de Israel já bem adiantadas, como é o caso dessa aqui essa aqui é a Golden, que é a pitai amarela de polpa branca essa aqui também já está bem adiantada, já está uma fruta grande no mês de julho elas começaram a produzir e agora nós tivemos uma grande florada aí bastante botão abrindo tem vídeo aqui no nosso canal mostrando e agora vamos dar uma passeada por aqui e ver como é que está o desenvolvimento delas começando aqui aqui a nossa Golden de Israel lembrando pessoal que quando essas flores abriram nós não fizemos a polinização cruzada nós não fizemos foram bastante flores que abriram na mesma noite mas junto com essa Golden que abriram junto com esses botões florais que abriram nós tínhamos também algumas flores da Boreal Red que abriram juntas aqui no outro lado lá atrás assim nós também tínhamos bastante botão da Costa Rica que abriu então de lá para cá dá uns sete metros de longe então nós não fizemos a polinização nós deixamos aí as flores fazerem aí o trabalho natural as abelhas os besouros fazerem aí o trabalho de polinização manual e pelo que a gente está observando agora o que a gente pode observar é que todas as flores que abriram elas vingaram todas olha só aqui eu posso a gente já pode observar que a ponta dessa aqui já está apodrecendo já está seca e aqui a base continua firme e forte continua verde a gente consegue identificar a divisão bem aqui deixa eu ver se consigo aqui a divisão aqui está amarelo da flor e aqui está verde essa é a divisão daqui mais uns 2, 3 dias essa parte aqui da florescência vai secar completamente e vai cair ficando apenas a fruta que é essa aqui que eu estou pegando que é a base é onde vai se desenvolver a fruta então aqui nós temos muitas que foram que abriram nessa mesma noite e aí houve a polinização cruzada com a boreal réde com a costa rica e todas aqui vingaram não teve nenhum nenhum aborto até o momento todas estão se desenvolvendo bem olha só mais uma aqui que já abriu bonita ali mais duas e como eu sempre estou frisando aqui nos nossos vídeos a questão da produtividade dessa variedade que ela é bastante produtiva apesar de que alguns amigos dizem que ela demora mais para começar a produzir mas quando ela produz quando ela começa realmente ela é bastante produtiva vocês podem observar aí só nesse cladódio eu tenho duas duas frutas duas flores que abriram só nesse cladódio aqui então a gente nota por aí a questão da produtividade dessa variedade então vale muito a pena apesar de que ela possa demorar a começar a produzir pouco mais de um ano um ano e dois meses aqui pra mim essa variedade a Golden começou a produzir acima de um ano um ano e dois meses ela começou a produzir mas quando começou ela começou realmente a produzir bastante não 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 tenho o que reclamar dessa variedade ela produz muito muito melhor vocês estão vendo aí ó eu já mostrei fruta dela já se desenvolvendo agora estou mostrando aqui esses esses botões que abriram e já estão todos vingados e ainda tem ó e ainda tem mais botão floral para abrir olha só aqui eu tenho um ali tem mais dois então ela continua ainda emitindo botão floral então por isso que eu falo sempre digo em relação a produtividade da Golden assim como a Boreal Red a Costa Rica também são pitais produtivos né então cada uma no seu tempo cada uma com a sua característica né cada variedade tem aí um tempo determinado para começar a produzir por isso que às vezes as pessoas perguntam assim com quanto tempo a pitaia começa a produzir né querendo saber realmente o tempo certo e aí eu sempre digo como eu sempre falo para os amigos depende muito da variedade que você tem se for vermelha tem um tempo de produção se for amarela tem outro tempo então umas pitaias umas variedades elas são mais precoces a gente vai ter aí o início da produção com determinado tempo e outras né no meu caso das amarelas vão ter um tempo diferenciado vão começar a produzir com o tempo diferenciado então a gente tem sempre que observar qual é a variedade da pitaia que você tem plantado aí tá certo então por isso que quando as pessoas vêm me perguntar vêm querer comprar né adquirir uma muda eu sempre falo olha as vermelhas elas são em sua maioria mais precoce começam a produzir mais cedo mas também nós temos outras temos a branca algumas brancas também são mais precoces né as amarelas também então cada uma tem aí o seu determinado tempo pra começar a produzir basta a gente saber tá certo e esperar ter paciência não adianta a gente ser impaciente querer uma produção mais cedo porque ela só vai realmente produzir no seu tempo certo como diz aquele ditado tudo na vida tem o seu tempo certo né então a gente tem que aprender a esperar e a gente continua o manejo continua cuidando olha aqui só nesse pé aqui eu tenho duas aqui tenho mais duas aqui e ali atrás seis então e todas as plantas aqui são novas é a segunda vez que essas essas variedades estão produzindo aqui pra nós e olha só o que a mudança climática causa aqui na hospital a gente pode observar aqui que eu tenho um problema de podridão né os cladodes foram afetados estão aqui muito debilitados estão doentes então aqui pessoal nesses casos aqui a gente vai ter que eliminar a maioria desses cladodes porque não tem mais jeito vamos eliminar e quando a gente elimina a gente tira e aí a gente trabalha a adubação e essa planta ela vai se renovar ela vai se renovar ou seja nós vamos tirar o que não serve mais pra ela o que está doente o que está velho e aí ela vai se renovar emitindo novos brotos tá certo e além da golden a gente também tem aqui boreal red que é essa aqui inclusive tem vídeo aqui mostrando essa variedade muito boa tem aqui uma duas então a vermelha também não para de produzir olha só que maravilha as nossas pitais vermelhas não param de produzir são muito produtivas e aí para finalizar eu quero mostrar aqui esse botão floral aqui esse é o botão floral da pitaya AX híbrido que é uma pitaya híbrida tem vídeo aqui no canal mostrando como ela é a gente fez o acompanhamento do primeiro botão floral que deu aqui no nosso pomar nós acompanhamos desde o crescimento dele assim como vocês estão vendo até a abertura a abertura dele inclusive a flor dele é diferenciada é uma flor totalmente diferente bonito desde o seu crescimento como vocês estão vendo aí ela é diferenciada até a abertura ela por dentro por fora é uma flor realmente muito bonito e a fruta por si só é maravilhosa essa fruta essa fruta da AX híbrido ela não fica vermelha não fica amarela ela permanece todo o tempo a cascadela verde e a polpa dela é um lilás bem clarinho se você eu vou deixar o link aqui na descrição para você acompanhar a colheita que nós fizemos dessa variedade aqui AX híbrido é uma das mais vendidas aqui por justamente ser uma pitaya muito bonita diferenciada mesmo tá certo pessoal então a gente está aqui acompanhando o desenvolvimento das nossas pitayas agora a Golden Israel aqui com uma boa produção e a gente segue o nosso trabalho por aqui o manejo continua agora a nossa missão é eliminar cladódeos que já estão doentes fazer uma limpeza nas outras plantas continuar a adubação aqui a base de nitrogênio que é o nosso esterco que a gente tem aqui e acompanhar o desenvolvimento da Golden até ela ficar madura para a gente mostrar para vocês aqui a nossa colheita tá certo então desde já eu agradeço peço aí a colaboração dos amigos que ainda não são inscritos se inscreva no nosso canal deixe seu like se você tem uma dúvida comente aí pergunte se você também tem uma sugestão em relação ao manejo aqui das pitayas para contribuir com a gente deixa aí a sua sugestão e vamos plantar pitaya muito obrigado a gente se encontra no próximo vídeo e fiquem aí com as nossas Golden Disrael tchau 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 tchau